Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental, dou por aberto esta sessão ordinária de hoje, dia 17 de fevereiro de 2016, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem e aprovada por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2016. Expediente. Correspondências recebidas do Ministério Público de Santa Catarina, segunda promotoria de justiça, comarca de Sanxerê, informando o arquivamento da notícia de fato número 1, 2015, 0001, 17, 358, dígito 2, por ausência de prática de nepotismo e falta de elemento caracterizador de nepotismo cruzado. Moções. Moção número 2, 2016, do vereador Sidney Menerovski. Moção de apoio ao movimento dos agricultores de Sanxerê para recuperação imediata de estrado interior. Caso seja aprovada esta moção, deverá ser enviada a Cooperativa do Leite, Cooper Bom Jesus, aos Sindicatos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Sintraf, à Cooperativa de Crédito Solidário, Cressol, aos Sindicatos Trabalhadores e Empregados Rurais de Sanxerê e região, Sinterchar, às associações e moradores das comunidades do interior, ao prefeito municipal de Sanxerê, senhora Demir José Gasparini. Indicações. Indicação número 8, 2016, do vereador Sidney Menerovski, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize a urgente manutenção e troca dos brinquedos da Praça Tiradentes, bem como em todas as praças do município de Sanxerê. Indicação número 9, 2016, do vereador Sidney Menerovski, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize, com urgência, o conserto da iluminação pública nas ruas atingidas pelo tornado, que ainda não receberam reparos. Indicação número 12, 2016, dos vereadores Adnil Subiazuz e José Alves de Quadra, para que o prefeito municipal determine que se proceda de forma urgente à recuperação da estrada e da entrada que dá acesso à granja da empresa Aves do Parque Limitada, Vepar, na localidade de Peral das Flores, interior deste município de Sanxerê, em razão do estado deplorável em que se encontra aquela via pública rural. Indicação número 13, 2016, dos vereadores Adnil Subiazuz e José Alves de Quadra, para que o prefeito municipal determine que se proceda de forma urgente à recuperação das estradas de acesso às linhas de Bom Jardim, Santa Luzia, Costa Ironi, Cambuizal e Pesqueiro do Meio, interior deste município de Sanxerê. Uma reivindicação da empresa JBS, através de sua unidade do município de Seara, Santa Catarina, em razão do estado deplorável em que se encontra aquelas vias públicas rurais, por onde trafegam caminhões que transportam ração e aves dos produtores integrados àquela empresa. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 2, 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Sanxerê e das outras providências. Palavra livre. Por hoje é isso, presidente. Obrigado. Abro o período da palavra livre, a iniciar pela bancada do PSDB ausente, bancada do PMDB, passo à presidência, à primeira secretária, para fazer uso da tribuna. Com a palavra, vereadora Denílson Biasuz. Cumprimento inicialmente a presidência da casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste aqui nesta plenária e também pela TV Câmara, em especial o Checker, presidente do Partido dos Trabalhadores, os funcionários desta casa e os representantes da imprensa. Nesta oportunidade, eu gostaria inicialmente de voltar a tratar de um assunto importante que tenha gerado muito debate e muita polêmica nos últimos dias, que é a questão das estradas do interior. Hoje nós apresentamos, em coautoria com o colega de bancada, o vereador Té, duas indicações para fins de sensibilizar o poder executivo a realizar reparos em estradas, uma que é de interesse direto da empresa Vepar e a outra também que interessa à empresa JBS e a cooperados que têm parceria com aquela empresa. Essas duas empresas, em particular, nos procuraram, pediram que nós intercedêssemos junto ao Executivo para que, de fato, essa situação seja solucionada. Na questão da Vepar, o reparo que se pede é em relação a uma estrada localizada na linha Peral das Flores. E, naquela localidade, a empresa Vepar retira todos os dias 60 mil ovos férteis para destiná-los ao incubatório da empresa. Então, se o acesso não for permitido, não for viabilizado, vai gerar um grande prejuízo para a empresa e, consequentemente, um grande prejuízo ao próprio município, porque, através do movimento econômico das empresas, é que se determina o retorno para a nossa cidade. Então, é uma situação que o município precisa resolver, a empresa já fez requerimentos, a empresa, inclusive, acionou o município judicialmente, pelo que sei. E, portanto, é uma questão que nós devemos, independentemente de qualquer questão política ou partidária, nos ater para que seja resolvida. Porque isso é uma questão fundamental para o nosso município. E, segundo a própria empresa nos relatou, ela pesquisou junto ao portal de transparência e nós confirmamos essa informação e constatou que o município tem contratado serviços terceirizados de máquinas para fazer esses reparos. E, mesmo assim, o que estão acontecendo? Então, é uma situação que nós precisamos resolver o quanto antes. Em relação à empresa JBS, ela solicitou também, formalmente, junto à administração municipal, que fossem feitos reparos em estradas das linhas Bom Jardim, Santa Luzia, Costa do Beirani, Cambunzal e Pesqueiro do Meio. Porque, nessas localidades, tanto os caminhões vão entregar a ração, como depois outros caminhões trazem as aves para que sejam abatidas. Então, nós não podemos permitir que empresas quebrem e saiam do município, assim como aconteceu com a Ferroligas. A Ferroligas é uma empresa importante que já existiu na linha Voltão, há um bom tempo atrás, com uma grande unidade e que deixou o nosso município justamente em razão da dificuldade de ter acesso àquela unidade. Então, isso não mais pode acontecer. E, nesse mesmo contexto, eu gostaria de parabenizar os agricultores, os sindicatos, os líderes que ajudaram a organizar aquele movimento feito na segunda-feira, em frente à prefeitura e depois direcionado ao fórum, justamente para que esse problema passe a ser tratado como prioridade. Até hoje, é fato, não foi tratado como prioridade, e nem com responsabilidade. Nem prioridade e nem responsabilidade. E o que causa a espécie é que, hoje, conversando com algumas lideranças que estiveram com esses agricultores, junto ao Ministério Público, que a ocasião em que o secretário atual da Administração e Finanças do município justificou ao Ministério Público e às demais pessoas que lá estavam, que a culpa por essa situação das estradas era do ex-secretário da Agricultura, que não teria deixado recursos e tampouco estrutura no parque de máquinas para que o serviço fosse realizado. Uma completa heresia, o que ele disse. Por quê? Porque a responsabilidade para alocar recursos e garantir o funcionamento da estrutura é do prefeito municipal e da Secretaria de Administração e Finanças. Portanto, é a Secretaria de Administração e Finanças que, juntamente com o prefeito e os demais secretários, definem que áreas que os recursos serão utilizados. Porque nós temos um orçamento geral e cada secretaria e cada departamento passa a dispor de um determinado valor para cumprir essas obrigações. Então, se não tinha orçamento, se não tinha estrutura para trabalhar na secretaria ou na agricultura, foi por responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças e também do prefeito. Então, a incompetência é muito clara e muito localizada. Então, o doutor Fernando, que é um advogado, deveria ter mais responsabilidade naquilo que diz. É só ele pegar na lei municipal que trata das atribuições de cada secretaria, que lá consta a responsabilidade de cada uma. E só vou lembrar o doutor Fernando que não é a Secretaria de Agricultura responsável por fazer reparos nas estradas do interior, e sim a Secretaria de Obras. Porque a garagem está vinculada à Secretaria de Obras e não à Secretaria de Agricultura. E se formos falar de partidos, a responsabilidade de partidos, vou lembrar que o PSD administrou a Secretaria de Obras nos dois primeiros anos. Então, a responsabilidade direta por inexistência de estrutura e de recursos é a do prefeito, da Secretaria de Administração e Finanças. Por isso que o nome da secretaria que o doutor Fernando ocupa é Administração e Finanças. E o doutor Fernando deveria, ao invés de jogar a responsabilidade para terceiros, e explicar por que a Secretaria dele de Administração e Finanças permitiu que o município deixasse uma dívida de 10 milhões de reais. Isso, doutor Fernando, você também deveria explicar publicamente. Já que você queres falar e atribuir a responsabilidade para terceiros, criando nitidamente um fato político, querendo transparecer para a população que a responsabilidade por esse descaso é do PMDB. Nós podemos, temos a nossa culpa, talvez, podemos ter falhado, sim. Agora, nós não fomos os responsáveis por isso. Se existe um responsável, é o prefeito municipal que é o dono da gestão. É ele que determina como a gestão deve ser encaminhada. Tanto é verdade que uma semana depois de anunciar ou de demitir os servidores do PMDB, ele anunciou 5 milhões de reais. Então, por que não anunciar antes? Se ele teve capacidade e responsabilidade para anunciar os 5 milhões agora, ele tem que dizer por que ele não conseguiu nos três anos anteriores. Sendo que em dois deles, a pasta da Secretaria de Obras foi administrada pelo partido dele. Portanto, o PSD. Então, jogar a responsabilidade, mentir, faltar com a verdade, não é compatível com quem exerce um cargo público. Então, gostaria de fazer essas considerações para que a verdade, de fato, seja esclarecida. Você me pediu uma parte, vereador Cidão? Pois não. Concede uma parte. A gente pode colaborar também nesse debate. Até porque a gente participou junto na audiência que a gente teve na promotoria, no Ministério Público, quer dizer, e onde a gente estava apresentando todos esses problemas. E aí a gente teve essa surpresa mesmo lá na hora onde o próprio secretário da administração nos colocou que não tem orçamento para fazer as melhorias em 2016. E aí a gente ficou surpreso e por que não tem nem sequer como comprar um pneu, como fazer uma manutenção no setor de máquinas e tanto na questão da Secretaria da Agricultura. Aí ele nos colocou que não foi feito o orçamento, todo ano é feita a previsão orçamentária para o próximo ano. E aí, como não tinha sido feita essa previsão, não tem como empenhar as despesas agora e não tem como comprar. E daí ele citou até que a prefeitura não tem tantas dificuldades financeiras, ele colocou. O problema está sendo nessa questão. E a gente sabe que também tem essas dificuldades financeiras e também tem essa questão de irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade? Como é que o prefeito não sabe da pasta de cada secretaria? Aí ele tentou jogar que a pasta da secretaria ou de obras, eu acho que não vem ao caso essa questão aí. O prefeito, pelo menos, tem que saber o que está acontecendo em cada pasta. Eu acho que como é que o administrador vai estar na frente, respondendo como prefeito, se ele não sabe o que está acontecendo em cada pasta da responsabilidade de cada um, que é uma pessoa que eu acredito que seja de confiança do prefeito que está lá. Então, não importa se é de A ou B partido. Aqui a gente não quer questionar essa questão. E sim, a gente ficou mais decepcionado agora ainda, porque a gente sabe que não vai ter solução imediata desse problema. Esse problema vai se arrastar agora, no mínimo, por 60 dias, para começar a se definir alguma coisa. É um processo que provavelmente a gente vai aguardar, a gente não quer aqui, às vezes, queimar a língua, falando do que vai acontecer, que amanhã a gente vai novamente sentar com o Ministério Público para verificar como vai vir esse dinheiro, se vai vir esses 5 milhões que foram constatados essa semana e garantido pelo prefeito, como vai ser colocado na obra. Se vai vir já predestinado para uma licitação ou coisa assim, ou se vai ter parte dele para recuperar algumas máquinas na prefeitura, que a gente até essa semana, depois do ato, a gente foi constatar o que está acontecendo para ver realmente se é verdade ou não é o que estavam falando. e, assim, a gente tirou até fotos, publicamos essa semana e foram muitas pessoas que já compartilharam e ficaram indignadas. E eu também, assim, me caí os braços, dá para se dizer, na hora que a gente viu um patrimônio de uma patroa lá que não tem nem duas mil horas, gente, e está no cepo lá por falta de pneu. Até eu questionei as pessoas que estavam lá na garagem, eu disse que, pelo jeito, não tem serviço, porque máquinas aí não poder dispor para trabalhar. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, pelas contribuições. E, considerando as vossas colocações, vereador Cidão, gostaria de fazer mais alguns esclarecimentos. Essa história de não existir orçamento é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi em toda a minha vida como político e profissional. Por quê? Porque todos nós sabemos que a lei orçamentária é apenas uma projeção. E, conforme a necessidade, conforme os problemas vão surgindo, é possível fazer remanejamento e suplementação orçamentária. É o que nós vamos votar hoje. Por exemplo, o projeto de lei que nós vamos votar hoje é retirar orçamento e dotação de uma pasta e alocar para outra. Isso nós fazemos aqui de forma rotineira. Então, é mentira dizer que não pode resolver porque não tem orçamento. Isso aí pode ser mudado num dia, pode convocar a sessão extraordinária, a gente já fez isso várias vezes, e nós destinarmos recursos para aquela pasta. Isso é desculpa? Pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. Não é prioridade dessa administração e nunca foi tratar com responsabilidade a questão das estradas do interior. No ano passado, o doutor Fernando gerou uma polêmica aqui em razão da questão da votação da lei orçamentária. E o doutor Fernando foi à imprensa e polemizou, falou em nome do prefeito, porque o prefeito não fala pela administração há muito tempo. E ele designa alguém para falar por ele. E o doutor Fernando criou toda uma polêmica sobre algumas alterações que nós sugerimos aqui na Câmara sobre a questão do orçamento. Então, se houve falha na elaboração do orçamento, que é de competência privativa do prefeito, foi da secretaria do doutor Fernando Dalzotti, que é a secretaria responsável por elaborar o orçamento. Então, se não tem orçamento hoje, é porque o doutor Fernando Dalzotti e o prefeito municipal não destinaram recursos para a agricultura, para resolver o problema das estradas. Essa que é a verdade. E agora eles tentam jogar a responsabilidade para terceiros. Mas o povo é atento, o povo é esclarecido, e nós, como vereadores, não vamos deixar que esse engodo, que essa mentira seja passada para a população. Mas nos próximos dias, vereador Cidão, nós vamos debater muito, vamos cobrar muito, porque isso passou a ser uma questão de honra. nós vamos ajudar a resolver o problema das estradas do interior, custa o que custar. Com pressão política, com manifestação pública dos agricultores, como nós fizemos, nós não deixamos fechar a Poço Artesiano com manifestação e discussão pública da situação, nada vai ficar sem ser discutido pela população. E se a população se organizar, se a população fazer essa parte, eu tenho certeza que nem que seja no tranco, nem que seja na pressão, as coisas serão resolvidas. E, para finalizar, eu gostaria de publicamente parabenizar o PSDB aqui de Xancherê, através do seu corpo diretivo, através das pessoas que se colocaram à disposição do partido e da sociedade como pré-candidatos a prefeito. Isso, sim, é digno de aplauso, é respeito à democracia. O PP da vereadora Ivone, através do ex-prefeito Hélio Winkler, também já manifestou que tem candidato que pretende ter candidato a prefeito. O Partido dos Trabalhadores também já manifestou isso publicamente. O ex-dice-prefeito Leandro Júnior Vigo também disse que pretende ser candidato. O vereador Tatu também pretende ser candidato. só mais dois minutos. Então, isso é muito bom para a democracia. Se lá na frente não houver convergência para uma candidatura única ou para diminuir o número de candidaturas, tomara que todos coloquem seus candidatos à disposição, porque aí a população vai ter uma quantidade maior de pessoas para poder decidir qual o projeto que ela entende mais crível para o nosso município. O que nós não podemos aceitar é que um partido, que uma pessoa venha aqui e queira impor a sua vontade, o seu projeto pessoal, em detrimento a um projeto coletivo. Então, eu quero, de forma bem sincera e honesta, parabenizar o PSDB por ter tido essa coragem, porque está difícil quem faz parte da administração anunciar a pretensão de ter candidato, porque senão pode acontecer, como aconteceu com o PMDB, de ser expulso por ter a intenção de lançar candidato. Então, é uma pergunta que eu gostaria de lançar à administração municipal. Será que os tucanos serão exonerados da administração atual por terem lançado oficialmente seus pré-candidatos? Essa é uma resposta que, nos próximos dias, nós teremos. Porque senão vai ficar muito claro que a perseguição, o ódio, a raiva, é direcionado, ou foi direcionado apenas exclusivamente pelo PMDB. Então, com certeza, o PSDB tem pessoas qualificadas, o ex-prefeito Bruno, uma pessoa muito séria, uma pessoa que fez uma administração importante aqui para o nosso município, a secretária Iara, o colega Calfas, o colega Wilson, o presidente do PSDB, o Laurinho, enfim, são nomes que, com certeza, podem agregar muito para o debate, para que nós possamos escolher o melhor projeto para a nossa cidade. Então, parabéns ao PSDB e tomara que nós tenhamos um bom debate para que a cidade escolha o seu melhor representante. Seria isso. Obrigado. Retorno à presidência o doutor Adenilson. Obrigado, vereadora Ivone. A palavra continua com a bancada do PMDB. Vereador José Alves de Quadro. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público que nos assiste, eu vou falar a respeito do meu trabalho, quando eu estava na garagem, já que, às vezes, eu sou cobrado na rua. Como é que foram expulsos de lá? Como é que está o PMDB? Não, não sou partidário. Eu sou, hoje, assumindo como vereador, suplente aqui, mas eu sempre fui para trabalhar para o nosso município. Preciso, sempre fui PMDBista, mas eu vou pelas pessoas. Também para votar, um prefeito, um deputado, um governador. Enfim, mas, assim, quero dizer que eu quero pedir desculpa a toda a população do nosso município, pelo que eu não pude fazer, mas que, nessa época que eu fiquei lá, esse tempo que eu fiquei com poucas máquinas, sem ser valorizado, bem claro, pela administração, e bastante gente lá de dentro, que, dentro da prefeitura, e tem, não vou criticar só do outro partido, o próprio meu partido também, que, às vezes, não gosta da pessoa que faz um bom trabalho. Ele gosta da pessoa que vai lá, sente em uma cadeira e fica recebendo seu salário, na sua teta. É isso que acontece em toda a administração. Por isso que acontece essas brigas políticas, por isso que acontece da população ficar sofrendo, porque eles não pensam pelo povo, não pensam pela população quando vão pedir o voto. Eles pensam, chegando agora, na véspera de uma nova política municipal, pensando já para frente, para não desligar daquela teta que está grudada há tanto tempo. Então, é assim, Dona Ivone, vereadora, a gente se preocupa com o povo, com a população. Às vezes, é hora de pedir o voto, vai lá naquele bairro, abraça aquele pretinho, aquele branco, loiro, o que seja, mas chega em casa, vou tomar um banho, porque estou fedendo aqueles caras lá, mas eu preciso do voto deles. E, depois, é esquecido. Aí, tem gente que vai assim, mas e agora? Terminou? Terminou a eleição? Terminou a política? Agora vamos fazer o quê? Agora vamos pensar de colocar todos os galos, os cachaços no seu ninho, suas galinhas lá, para apanhar o ovo lá. Mas o povo que existe, que elegeu, eles não estão pensando. E eu fui assim. Quero dizer que, na época que eu fiquei lá, o que eu pude fazer, eu fiz com pouco, com pouca máquina, pouco recurso, quase nada. Mas, dizer bem a verdade, é que fiz no coração mesmo. Não subir num palanque, falando que nem o nosso prefeito, nosso prefeito, digo nosso prefeito, porque até o final do mandato, até o nosso prefeito, dizia que ele queria administrar com o coração, não com o fígado. E eu acho que ele perdeu o coração três anos, só esse ano aqui, que voltou a recuperar o coração. Trabalhar agora com o quê? Antes ele tinha o quê? O coração no bico do sapato, para chutar os outros, ou talvez fazer o quê? Cadê aquele que... Hoje me envergonho mesmo de dizer que subi num palanque junto, elegeu um prefeito, de dizer que o outro não tinha coração, era fígado. Isso todos os meus colegas sabem, ele sabe que está gravado. Queria trabalhar com o coração. Cadê o coração do nosso prefeito? Cadê o coração de deixar os agricultores sem estrada? Cadê? Então, eu digo assim, quando eu vi que a coisa não estava, meu partido, me falaram, se eu não estivesse aqui também, para mim era ótimo. Eu sempre sobrevivi fora da política. Estou na política, ajudo meu partido, ajudo a todas as pessoas e quero ajudar cada vez mais. E vou escolher um prefeito na próxima eleição que seja de verdade, para mim assumir, qualquer que seja, compromisso com o povo, mas para trabalhar, não receber o salário e ir para casa. Ficar lá, sentado, não atender o povo. Então, assim, eu penso no nosso povo, nossos filhos, nosso agricultor, que nós sobrevivemos de tudo isso aí. E quero que fique bem claro, aquele dia eu falei, quem era o secretário da pasta, eu vou citar o nome, era o Gélder, não precisa eu esconder, eu não tenho por que esconder, eu não tenho real preço com ninguém, para que fazer estrada para agricultor? Lá uma brincadeira, o trouxa aqui correndo, duas, três da madrugada, que todos vocês sabem, os próprios do PT que vinham lá me filmar, eu de bota de borracha, cavocando, fazendo valeta, enterrando tubo, o pessoal sabe, vocês sabem o que era um cobrado, o que estavam cobrando, e eu lá trabalhando, eles diziam até hoje, vai no covo, vai por tudo, eu passei 100% dessas estradas do interior, nem que fosse passar, a patroa não conseguia levar um cascada, mas levava para o agricultor, aquele pequenininho, o grande, o médio, não olhei se era contra ou era a favor, não trabalhei como partidário, trabalhei para o povo, gentes que chegavam, já vão trabalhar para o nosso, que nosso, rapaz, eu sou funcionário do povo, sou funcionário do nosso município, então é assim, eu para mim, eu não tenho o porquê chegar aqui e dizer, esconder, passar a mão em nada, eu chegava e cobrava, o nosso vice, que é ainda, vou dizer nosso, que é nosso vice, eu não posso fazer nada, não tenho a voz ativa, não é isso, o vereador que nós ia cobrar, diário cobrando, eu não posso, não tenho a voz ativa, eu não mando nada, o prefeito que manda, é outro secretário que manda, então assim, minha gente, é feio, é muito feio, é chato, eu fico assim, aborrecido, pensando no nosso povo, todo mundo dera aquele voto de confiança, ganhamos a eleição, vamos trabalhar, uma parceria, vamos se unir, mas isso aí não é união, isso aí foi uma desunião, foi uma vergonha, para o nosso povo de Xancherê, precisar, nós pedimos aqui se humilhando, os agricultores pedindo, temos que passar uma patrola, faz um emergencial, arrume, vem o dinheiro, vamos buscar, porque só agora, eu não falei o ano passado, vereador, vereador Filápio, que esse ano eles iam conseguir, eles iam conseguir esse ano, que era um ano eleitoral, não falei que esse ano vinha verba, esse ano eles vão asfaltar todos os lugares, é porque tem asfalto, nós vamos ganhar a eleição de novo, não vou falar com o político, só dizer, mas ninguém sabe, a população não sabe, que esse asfalto que tem aqui, em Xancherê é tudo financiado, nós estamos pagando, aquele que não recebeu asfalto na frente de sua casa, nós estamos pagando, pagando com o próprio PTU, a pasta que era para fazer o trabalho para as estradas, vejam bem vocês, 33% foi para a educação, pasta de quem? A pasta do secretário do PSDB, PSD, não é verdade? Então, assim, gente, a dona Iara, os pessoal eram, eram as pessoas que eram para ficar na prefeitura, umas pessoas do bem, por que já não seguraram no começo? As pessoas que deviam ter ficado lá para trabalhar, várias secretarias que tinham do outro partido, eram para administrar, segurassem esse povo, não depois de dois, três anos, chamar o pessoal lá, porque não deram a volta, não tiveram competência para fazer, a gente lá sofrendo, trabalhando, pensando em receber um salário, todos os outros funcionários, tiraram todas as vantagens dos peões, de final de ano, eles não terem nem para fazer o rancho, me ajudavam, sabe como que era a dona Iona? Ajudavam, me ajudavam eu no final do ano, em troca de horas, porque não ganhavam uma hora extra, vinham para me ajudar, diziam até, vamos te ajudar, porque é para você que está, para não sujar o teu nome, isso é uma coisa real, então, o porquê que nos outros mandatos, os outros prefeitos sempre fechou, ganhando bem todos os funcionários, todas as máquinas em dia, sobrando dinheiro em caixa, e agora fechando o ano, agora já praticamente, para três anos, nunca sobram centavos, e nunca deu para fazer nada para ninguém, com esse parque de marcas na Cidão, que está aí se arrumar tudo, eu garanto que em 60 dias, se faz um retoque em todas as estradas do município, mas tem quatro patrolas, tem rolo, tem dois rolos, tem a máquina que quiser, cinco caminhões, cascalho, eu nunca comprei uma carga de cascalho, nunca comprei, nunca comprei, os agricultores, todos davam cascalho em troca de fazer o trabalho para eles, dizem que não tem cascalho, a cascaleira aqui, que é paga para os quatro anos, é pago mensal, do Matiasso, dá para cascalhar toda essa área aqui para 20 anos, o cascalho que tem aí, lá para o lado do Santo Antônio, Santa Luzia, todos os lugares têm cascalho, é só tirar e fazer, mas tem que ter máquina, tem que ter caminhão, essa estrada terceirizada, agora acabou, acabou o dinheiro, e acabou as máquinas, não tem, como é que para puxar um caminhão não tem nenhuma máquina, então eu sou contra a terceirização, ele que manda, é o nosso prefeito, faz o que quiser, talvez tenha que ter uma licitação, para, alguma empresa tem que entrar, para ganhar, aquela empresa em Nova Itaberaba, com certeza que não vem, que não foi pago as horas dos caminhões, que trabalhou ainda, desde o ano passado, não pagou, isso eu tenho certeza, então, onde é que está o nosso prefeito, gente? Eu, assim, hoje falei com uma senhora lá, para baixo da minha salete, ela vendeu, tinha quatro, cinco vaquinhas de leite, eu ia vender, eu ia vender, porque o caminhão do leite não entrava mais lá, eu ia carregar o leite, era desse queijo, eu ia fazer, vendeu as vaquinhas, então, é difícil, nós cobrando aqui, eu não sou de fazer politicagem, jamais eu quero fazer politicagem aqui, agora a verdade, nós temos que, o povo tem que saber, tem que ser dito, chega de enganar o povo, gente, chega de enganar, vamos trabalhar com honestidade, na hora de fazer a sua campanha, vá lá e peça o seu voto, não, eu vou votar para você, por mais isso, mais isso, mas não na hora de pedir o voto, uma coisa, e depois esqueceu o nosso povo, então, é, a política, é, é uma coisa desgraçida mesmo, aí fico, porque, agora, veio, veio o tornado, é mentira, nem usaram as máquinas, foram os outros municípios, que vieram ajudar nós aqui, aí fica o PMDB, porque o PT, que manda lá no país, que não manda, manda nada, se nós não fizermos a nossa parte aqui, os outros lá que fazem o que quiserem, nós temos que, põe a nossa casa em ordem, não temos nada que ver com o PT, e todos os partidos, que estão lá roubando, deixando de roubar nosso dinheiro, nós temos que cuidar agora, porque se um rouba, nós temos que roubar também, se não é bem administrado, o nosso país, com o PMDB, com o PT, com os outros partidos, por que nós não podemos pôr em ordem a nossa casa? Então, cada um faz a sua parte, mas faça com seriedade, com seriedade, não mentindo, enganando o povo. Então, assim, eu quero dizer, estou defendendo a minha pasta, que eu tive lá. Quando eu vi que foi, até aquele dia, a vereadora falou, eu fiquei, não, eu não saí expulso, porque quando eu vi, que era para ficar lá, só recebendo salário, não trabalhar, eu corri, eu não vou ficar esperando mandar embora, não é verdade, não é? Então, assim, a senhora, todos nós temos aqui para trabalhar para o povo, mas trabalhar com carinho, com o coração, aquele coração bom, não aquele fígado que vinha, não é? Então, que os próximos prefeitos que venham com o coração bom não venham com esse fígado estragado para trabalhar com o povo. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PP, vereadora Ivone Sirene. senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu fico, eu juro que todo mundo tem uma hora para falar, mas eu não vou abusar da bondade do povo nem dos colegas. dizer até que você é uma pessoa muito pura na política ainda, você está engatinhando, a maioria quer levar vantagem, não interessa de que lado, com quem esteja. às vezes pessoas puras que nem você não ganham uma eleição, não é o titular da sua cadeira, infelizmente. O povo às vezes gosta de ser enganado, infelizmente. Mas eu penso que Deus te conserve assim, com essa nobreza de caráter e dizer que parabenizo você e me desculpe se eu falei que foi expulso, você não foi, você simplesmente achou que não dava, pediu suas contas. Eu acho que se todo mundo usasse dessa hombridade, nós teríamos uma administração melhor e as pessoas que estão administrando também pensariam duas vezes. Eu gostaria também de pedir, com certeza vou fazer não verbal, mas solicitar quem vai substituir o secretário da infraestrutura ou que vai trabalhar com as estradas, que venha aqui nesta casa dizer como vai administrar esses cinco milhões. Que é tarde, mas nunca é tarde de um tudo. Porque independente de ser um ano eleitoral ou não, para nós, sugerência, a vida continua. Se perdemos essa safra, tem uma safra que vem. A gente não pode dizer que nem sempre perdendo estão perdendo tudo. Vamos aproveitar o que nos restou e dizer que nós trabalhamos com seriedade e confiamos que essa gente vai aproveitar bem esse dinheiro, administrar bem. Claro que é um ano político, mas, convenhamos, sempre foi e sempre será assim. Para muitos que são novos aqui, tem muitas ilusões ainda e decepções que vão ter ainda. Mas eu estou usando essa tribuna para notificar e dizer que estou muito triste com a perda de um cidadão xanxeriense, seu Pedro, lá do bairro Vila Cé, do bairro Tarumã, que ontem teve um acidente, acabou falecendo, eu conheci a mãe dele há muitos anos, a família, as irmãs, até estive no velório hoje à tarde e sinto muito, até o nome dele era apelidado da xanxeriense. Era uma pessoa também na sua... Eu não sei porque ele era assim, ele era um tanto quanto diferente, ele bebia muito, uma época a mãe dele sofria muito com ele, mas sempre era uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, estava em todas as rodas, convivia com todos nós aí, sem incomodar. E a mãe dele é uma pessoa que se eu pudesse, claro que muito tarde, fazer uma homenagem para uma pessoa guerreira, lutadora, simples, humilde, que até nos últimos dias andava vendendo algodão doce na cidade, sempre limpinha, bonitinha, faceira, nunca se queixou da vida, nunca se queixou ruim, nem ser pobre, e nem ser sozinha e trabalhar como trabalhava. Então, essas pessoas que eu gosto de homenagear, pessoas que a gente vê a nobreza de caráter, pessoas que não precisam andar de cargo público, dependendo de cargo público, eu gosto de quem vive com os próprios braços, com as próprias forças. Então, essas pessoas eu quero homenagear e deixo essa noite para essas pessoas, humildes e de bom coração. a todos os meus colegas e quem está presente, uma boa noite. Obrigada. Obrigado. A palavra está com a bancada do PPS dispensada, a palavra está com a bancada do PTB dispensada, a palavra está com a bancada do PSD dispensada, a palavra está com a bancada do PT. vereador Sidney Messner-Obsk. Boa noite. Quero cumprimentar o senhor presidente, a Denílson Biasuz, aos colegas, quero cumprimentar a imprensa, aos servidores da casa, enfim, quero cumprimentar o Leonir Tchek, presidente do partido, que se faz presente, aos militantes, o Cláudio, a Linda Mira, o Tiago, o Cleiton, o Dalla Libra, as outras pessoas que estão trabalhando também. Hoje, quando chegamos aqui na Câmara de Vereadores, daí chegou o Vinagre aqui, o nosso amigo, não sei se posso chamar assim, ele me perguntou o que vai ter hoje na sessão interessante. Aí eu disse, vai ser provavelmente hoje a questão das estradas. Daí ele disse, mas de novo essas coisas? Aí eu disse, mas por um acaso foi solucionada a questão das estradas para a gente parar de falar e de reivindicar essas questões. Então, fica registrada essa questão aqui também. E também quero cumprimentar os internautas que estão nas redes sociais se utilizando desses espaços para fazer as suas reclamações e sugerir também. Então, como bem falei, hoje a gente vai, enquanto está falando, tem algumas imagens, a gente vai se utilizar também de algumas imagens, tanto das estradas, quanto quando a gente visitou a secretaria, secretaria não, lá a garagem da prefeitura, nas suas dependências. Então, tem algumas fotos que a gente tirou lá também. Então, eu quero, justamente hoje, na realidade, a gente não gostaria de estar aqui parabenizando as entidades, os agricultores, pelo ato de segunda-feira. Na realidade, a gente não queria que eles estivessem chegando a esse ponto de se mobilizar e vir aqui na frente da prefeitura para se humilhar, dá para se dizer. porque é o último recurso que teve para tentar solucionar. Então, a gente está apontando aqui também os erros da administração, não é, Biazus? Mas também, a gente não quer só apontar os erros, a gente quer que seja solucionado esse problema. Não adianta o vereador vir aqui também só falar, mas a gente também quer fazer uma crítica construtiva. Nós temos agora dia 22, segunda-feira, que vai começar as aulas. Como é que vai ficar essa questão do transporte escolar? Tem outras questões que os colegas vereadores aqui já mencionaram, mas é uma pergunta que a gente deixa no ar. E como que, qual é a segurança que as crianças, os pais, como que vão ficar em casa, principalmente nos dias de chuva? os próprios agricultores ali falaram que tem locais que teve desmoronamento e que, se caso deslizar, pode tombar e são ribanceiras e aí como é que fica a segurança das crianças? Então, é uma questão que a gente levanta, essa questão do transporte escolar e até hoje de manhã a gente estava escutando o secretário da Educação dizendo que, até eles perguntaram como é que foi gastado tanto, na educação, claro que a gente não questiona quanto mais investimentos tiver em cada pasta, melhor, mas também tem essa outra questão que não pode ficar também as outras pastas desassistidas. E, no ano passado, a gente bem sabe que foi feito um remanejamento do setor da agricultura, um valor, acho que, maior do que R$ 100 mil para outra pasta, não sei para onde que foi o recurso, mas, assim, a maior parte dele, pelo que a gente sabe, foi para fazer propaganda de programas que tinham sido feitos na agricultura. Então, quer dizer, será que está bem gasto? Qual é a valorização que tem o agricultor perante essa administração aqui? Esse ano, 2016, é um ano eleitoral. que nem o Negoté falou aqui, é um ano que os desassistidos e os excluídos têm o seu valor. Então, geralmente, acontece bastante nessas questões eleitorais. Então, a situação é bem difícil mesmo. A gente, depois do ato, visitou o setor da garagem lá e, assim, ficou mais decepcionado, que nem eu falei antes. porque a gente vê que não tem estrutura nenhuma para poder oferecer um trabalho imediato. O próprio secretário da administração nos colocou que, antes de 60 dias, é muito difícil que consiga fazer todo o trâmite legal para poder usar os 5 milhões. Como a Ivone falou aqui, minha colega, não é que a gente venha aqui dizer que não precisa trazer esse dinheiro. muito bem colocado pela senhora, que é sempre bem-vindo e que precisamos dar um destino o melhor possível para esse dinheiro, para que seja resolvido. O que nem foi colocado, a gente não está aqui fazendo demagogia à questão política. Nós queremos resolver esse problema de uma vez por todas. não tem condições mais de trafegabilidade. Inclusive, eu tenho vários documentos hoje aqui da Seara, que nem o Biazuz aqui colocou, que a situação, tipo assim, eles não vão alojar mais. Então, tem gente que a atividade principal deles lá é dois aviários, um aviário. como é que vai ficar as contas, os financiamentos dessas pessoas, quem que vai pagar. E, às vezes, não seria um trajeto tão grande. Tem ali na costa do Irani, são poucos os locais, às vezes, que está um local que não consegue trafegar. Então, é um descaso. A gente vê que algumas coisas poderiam ter sido resolvidas, principalmente essas questões pontuais. e a questão dos cinco milhões na reunião lá não ficou decidida como que vai ser... Não tem um destino ainda certo para esse dinheiro. Ontem o prefeito foi para Florianópolis e aí ele ia hoje retornar e amanhã a gente vai ter novamente uma reunião com o Ministério Público e o Ministério Público sugeriu isso de imediato, dois dias de espaço para fazer novamente a reunião, para ter um encaminhamento condensente e que seja mais palpável. Hoje, as coisas do jeito que estão... Tipo, na segunda-feira ele anunciou cinco milhões, na quarta... Na terça-feira, já na reunião ele não estava. Ele já foi para Florianópolis, então, será que esse dinheiro estava ou não estava? Para que ele teria ido novamente para lá, o prefeito? Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, então, talvez não precisasse. Vereador, importante as vossas colocações, eu gostaria de acrescentar dois aspectos. Primeiro, eu acho, eu não pude pessoalmente acompanhar a manifestação em razão de outros compromissos que toda a comunidade também já conhece, mas eu acho que quem teria que ter vindo falar diretamente com os agricultores teria sido o prefeito, mas ele não foi falar com os agricultores, ele mandou emissários, ele sempre manda emissários. Agora, quando é para tratar de reeleição, daí ele vai à imprensa, ele fala, ele age, agora, na questão dos problemas, ele desaparece. E isso ficou muito nítido naquela manifestação pública que os agricultores fizeram. Ele não teve coragem de se deslocar até a manifestação para dialogar de peito aberto e tentar encontrar uma solução para o problema. Eu vou citar um político que, para mim, foi referencial, embora tenha sido de outro partido, teve origem no MLDB, depois foi para o PSDB que é a figura do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Ele enfrentou muitas greves, muitos atos hostis lá em São Paulo, levou ovo na cara, levou cusparada, enfrentava, ia, dialogava com as pessoas e foi um dos grandes líderes políticos que o Brasil já teve. Por quê? Ele tinha coragem e dignidade de enfrentar os problemas e resolvê-los cara a cara com as pessoas. Porque, muitas vezes, as pessoas querem ser respeitadas, pelo menos. E, se for o prefeito que foi eleito para ser o representante, que diz que pode ou não pode, muitas vezes o cidadão se conforma. Agora, mandar emissários sem desmerecer os emissários não é digno de um prefeito que se elegeu para resolver esses problemas. Essa que é a realidade. E uma outra questão, vereador Filap, jurídica, que eu gostaria de deixar registrado para todos, é que essas questões, vereador Sidney, que tu mencionou com muita propriedade, por exemplo, de quebradeira dos agricultores, de prejuízos financeiros, enfim, daqui a pouco, se porventura ocorrer uma morte em razão de impossibilidade de deslocamento até a unidade de saúde, tudo isso é de responsabilidade jurídica do município. Por quê? Porque a Constituição Federal ela assegura o direito de ir e vir das pessoas. E a responsabilidade de garantir esse direito de ir e vir é do poder público. no caso das estradas do interior é da prefeitura municipal. Então, a responsabilidade em conservar e abrir esses acessos é da prefeitura. E se ela não cumprir essa missão, vereador Sidney, isso está na lei. Todos os prejuízos que as pessoas tiverem, elas podem acionar judicialmente a prefeitura para serem ressarcidas. Então, vossas senhorias, imaginem se a JBS ou seus cooperados quebrarem aqui na unidade de Xancherê, se a AVPAR por não poder todos os dias ir colher lá os 60 mil ovos para destinar ao seu incubatório, quebrar, enfim, se tantos prejuízos acontecerem para a cidade, o que vai acontecer em relação aos cofres públicos no futuro? Alguém já se indagou? Alguém já questionou isso? Não é simplesmente deixar de fazer o reparo nas estradas. E não é à toa, já concluindo, vereador Sidney, que o Ministério Público está interferindo na situação a primeira vez na história de Xancherê que o Ministério Público intervém na questão das estradas do interior. Por quê? E outra, existe a possibilidade, e hoje à tarde falava com a Tchekir, que será celebrado um termo de ajustamento de conduta entre o município, o Ministério Público, sindicatos, enfim, agricultores. Por quê? Porque o Ministério Público deve ter deixado muito claro, porque a lei é a mesma e todo mundo conhece a lei, que se não fizer, ele vai ser processado judiciamente o município para resolver a situação. Então, essas colocações que eu gostaria de fazer, agradecer o espaço e que a população se informe que ninguém está querendo polemizar politicamente, até porque nós sempre debatemos, a vereadora Ivone é testemunha, a discussão vem de três anos, na época, politicamente, eu estava na condição de líder do prefeito, o meu partido estava na administração, o vereador Filápio é testemunha, nós sempre cobramos a administração. mesmo na época que o vereador até estava na garagem, nós também cobrávamos, pedimos que o prefeito destinasse recursos para aquela pasta, fosse buscar recursos junto ao governo do Estado, que nós tínhamos e temos lideranças importantes junto ao governo federal também, mas, enfim, nunca foi prioridade. E agora que o problema chegou no seu estágio mais crítico, um fica tentando jogar responsabilidade para os outros, mas fecho o meu pronunciamento nesse momento, com as palavras que a vereadora Ivone destacou. Mesmo no momento da diversidade, vamos pegar as coisas boas e vamos tentar resolver o problema. Aí, depois, quem agiu certo, quem agiu errado, a população vai julgar na eleição, aí vai ser um outro debate. Agora, nós queremos que a JBS tenha seu pleito atendido, os agricultores, a Vepar e outras tantas empresas e agricultores que merecem esse atendimento. Seria isso. Obrigado. Obrigado as palavras, Beazuz. meu colega. Tomara que seja resolvido nessa questão até de um TAC, do Termo de Ajuda de Conduta. Tomara que não precise passar disso. Então, a gente tem aqui, eu até posso disponibilizar para vocês depois dessa documentação aqui. Nós temos a Aurora, a Central Aurora. Em problemas nas estradas, podemos reduzir as atividades devido à dificuldade de acesso à propriedade. então, eles têm um tempo de saída e de chegada e aí dificulta também. Nós temos a Cooperativa do Leito, que aqui em Xancherê, a Cooperativa da Agricultura Familiar de Bom Jesus, eles têm em torno de 60, 70 propriedades e em torno de 10 propriedades eles já colocaram a declaração que acesso com péssimas condições e que não teria condições de buscar esse leito. Então, como que fica essa questão? Aí, prejuízos aqui, notas fiscais de R$ 448,00, serviços de socorro, linha Manjolim. Agora não tem mais máquina lá, as pessoas estão recorrendo a outros serviços. E a gente tem também o que o Ministério Público aqui colocou ontem. Então, se for analisar como é que vai ficar essa história de agora em diante? Quem que vai ser o responsável? Como o Biazus aqui colocou. Então, a Secretaria da Agricultura aqui no nosso município não tem sido e obras, principalmente, para a agricultura, direcionada para a agricultura, há muito tempo que não tem prioridade. E, assim, como solução, o que a gente sugere? Sugere que, assim, o secretário da Administração nos colocou a única opção hoje seria a terceirização do serviço. Ele colocou que não tem pessoas na garagem suficientes e adequadas para poder desempenhar esse trabalho no momento, por causa que foi feito aquela PDVI, que era a questão das demissões incentivadas. E aí, eles estão com poucas pessoas, não podem contratar. Também comentou que muitas pessoas que chegam lá na garagem acabam ficando pouco tempo, quando aprendem acabam saindo para trabalhar em empresas particulares. Então, só citando essa questão, como que a gente vai fazer? Como uma medida paliativa dá para ser mais dois minutos, uma medida paliativa, esses cinco milhões, eu não lembro direito aqui, Negotei, quantos quilômetros de estrada do interior tem? 680 quilômetros, não é? Cinco milhões, o senhor que trabalhou lá, para quantos quilômetros dá esses cinco milhões no estado que elas estão? vai girar bastante. Agora, assim, vereador, ali na garagem, tem muito profissional bom lá. Se funcionar aquelas quatro patrolas que estão lá, eu tenho certeza que, saindo daqui, daqui do terminal do asfalto, até na Medianeira, dois dias, você faz um repasse com rolo e duas patrolas. Dois dias. Então, veja bem quantos quilômetros, dá 15 quilômetros, que é a estrada principal, como é a estrada principal. Cada um faz um trabalho da maneira que sabe trabalhar, eu fiz dessa maneira, tentei fazer o melhor, só que não tinha mais máquina, não tinha. Isso eu estou dizendo, que na época eu estava ali para conseguir um jogo de pneu para a patrola, teve que o miris chegar e dar as cartas ali, não sei o que fazer. Mas, olha, consigo milhões, vereador, nós vamos muito longe. Com a situação, então, que se encontra, a questão das estradas, se esse dinheiro vinha emplacado, como dizem, questão da terceirização e coisas, ou também pode ser que esse dinheiro, uma parte dele, a gente tentou sugerir lá para que seja na recuperação das máquinas. Então, se caso eu não conseguir vir uma parte para comprar cascalho ou investir no parque de máquinas, a gente sugere ao Executivo, acho, para fazer esse remanejamento de imediato para algumas questões paliativas, acho que é necessário. Essa questão do remanejamento dos recursos. Até tem hoje uma questão aqui, não se diz, não está especificada, acho, para que... E daí, a outra questão, o único jeito para se não tem como remanejar recursos é declarar uma situação de emergência, que aí seria complicado também para o nosso município. Então, fica a nossa indignação aqui e para que seja o mais rápido possível... para que seja solucionado esse problema o mais depressa possível. Então, agradeço a presença de todos, a colaboração dos demais vereadores aqui, e aí eu gostaria também de subscrever, Adenil, as indicações aí. Com certeza. Será registrado em ata isso. Então, tá, muito obrigado. 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 Encerrado o momento da palavra livre, inicio o momento da presidência. Inicialmente, coloco em votação a justificativa de ausência do vereador Fernando Calfas. Antes disso, leio o requerimento feito por ele nesse sentido. Xancherê, 17 de fevereiro de 2016. Venho através deste justificar a minha ausência na sessão ordinária desta data, já que ainda me encontro em luto pelo falecimento de meu pai, senhor Udo Ari Calfas, ocorrido na data de 12 de 2 de 2016 e que na próxima sessão do dia 22 do 6, 22 do 2 de 2016, estarei presente. Sem mais, agradeço pela compreensão. Portanto, hoje parece-me que é o sétimo dia e está sendo feita uma missa nesse sentido. então o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem aprovados por unanimidade. Também no momento da presidência comunico a todos que estou substituindo o presidente da casa que está em viagem numa comitiva com o prefeito municipal, secretário de Estado aqui da SDR de Xancherê, Ivan Marques e outros membros do governo do Estado e do governo municipal. Então, esperamos que tenha um êxito nessa empreitada de trazer recursos aqui para o nosso município. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 17 de fevereiro de 2016. Adnilso Biazus. Presente. Sirlema Negola, justificado. Fernando Calfas, justificado. Flávio Filabi. Presente. Ivone Cirino, presente. João Paulo Menegate, justificado. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos, justificado. Sidney Menerowski. Presente. É isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito a segunda secretária que hoje está fazendo às vezes do primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto em primeira votação. Projeto de lei número AJG 2 barra 2016 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Chancherê e das outras providências. em discussão. Apenas para realçar aquilo que já destaquei na tribuna, este é um exemplo daquilo que nós estávamos comentando, de que não existe nenhuma área na administração pública, isso decorre de lei, que possa ficar descoberta de recursos. Porque todos os serviços que o Poder Público presta é de obrigação constitucional, que está lá estampado na Constituição Federal. E para fazer frente a esses serviços existe o orçamento. E esse orçamento então ele projeta gasto em todas as áreas, mas se porventura surgir, por exemplo, um vendaval, surgir um fato até então imprevisível, a lei prevê o remanejamento, ou seja, retirar recursos de um setor e destiná-lo para outro. Na questão da agricultura, da conservação das estradas do interior, é uma situação de calamidade pública e emergência há muito tempo. Então é possível, vereadora Ivone, com a maior facilidade, a maior singeleza, a maior tranquilidade do mundo, nós tirarmos recursos de outro departamento e destinarmos para a agricultura. E, repito, isso nós podemos fazer em um dia. É só o Poder Executivo nos encaminhar ao projeto, porque nós não podemos fazer esse projeto, nós não podemos iniciar o processo legislativo, porque é só do Executivo que pode fazê-lo. Então, se ele nos encaminhar um projeto, assim como está encaminhando esse de suplementação orçamentária, nós aprovamos no mesmo dia, portanto, no dia seguinte o município já terá dinheiro, já que o secretário disse que o problema não é money, não é falta de dinheiro, é só questão de orçamento. Eu digo ao prefeito e à sua equipe técnica que nós transformamos esse dinheiro que tem, mas que não pode ser gasto na agricultura, num passe de mágica para que amanhã as estradas do interior sejam restauradas. Então, vamos agir com responsabilidade, vamos falar a verdade. Se não quer fazer, se não tem prioridade, não se faz. Então, se diga para a população, nós vamos investir nisso, vamos investir naquilo, porque nós achamos mais importante do que tratar de estradas do interior. Fica mais bonito falar assim, falar a verdade do que mentir. E ainda mais mentir para o Ministério Público. o que mais me estagrece é chegar lá e contar uma heresia, um absurdo desse para um promotor de justiça, que conhece a lei como poucos. Então, realmente, é uma situação lamentável, mas que eu tenho certeza que, se o prefeito e a sua equipe técnica estudarem, refletirem, dialogarem com outras pessoas, com vereadores, com membros da comunidade, com líderes, com promotor de justiça, eles serão alertados que esse problema de orçamento pode ser resolvido no mais breve espaço de tempo possível. Alguém mais que queira discutir? Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Solicito a segunda secretária que faça a leitura das moções constantes da pauta de hoje. Moção número 2, 2016, do vereador Sidney Melerovski, moção de apoio ao movimento dos agricultores de Chancherê para a recuperação imediata das estradas do interior. Caso seja aprovada esta moção, deverá ser enviada a cooperativa do leite Cooper Bom Jesus, aos sindicatos trabalhadores da agricultura familiar Sintraf, a cooperativa de crédito solidário Cressol, aos sindicatos dos trabalhadores e empregados rurais de Chancherê e região, às associações de moradores das comunidades do interior, ao prefeito municipal de Chancherê, Sr. Ademir José Gasparini. Em discussão? Também, vereador, gostaria de subscrever a moção com vossa senhoria. Sim, pode ser essa. E se alguém, algum outro vereador queira subscrever, eu acredito que teria uma força... Também faz questão de subscrever. Pode ser em nome da Câmara de Vereadores? Passa a ser uma moção coletiva da Câmara de Vereadores? Pode ser? Pode ser. O vereador quer discutir a moção? Não, na realidade, assim a gente... Está com a palavra. Só, na realidade, não tem muito o que discutir, só pedir aos vereadores, mas como todos já se manifestaram a favor, então não tem necessidade. Obrigado. Alguém mais quer discutir a moção? Em votação, os contrários se manifestem e é aprovada por unanimidade. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das indicações constantes da pauta de hoje. Indicação número 8, de 2016, do vereador Sidney Menerowski, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços e Políticas Ambientais, realize a urgente manutenção e troca dos brinquedos na Praça de Adentes, bem como em todas as praças do município de Chancherê. Em discussão, vereador Sidney. Assim, só para relatar, a gente esteve não esse domingo no interior, na praça aqui, eu tenho um filho de sete anos e ele não tem o parque aí em si para levar as crianças para brincar, se divertir. E aí tinha uma criança de mais ou menos uns dois ou três anos que subiu naquele do escoregador e aí faltam algumas peças e ela caiu com uma perna no meio e aí não chegou a quebrar, mas machucou, esfolou e poderia ter sido pior. Tem outros relatos em outros parques também que falta a manutenção, principalmente, seria desses brinquedos, que pode daqui a pouco acontecer um acidente. então seria um pouco nessa linha. Continua em discussão. Em votação, os contratos se manifestem e aprovada por unanimidade. Indicação número 9 de 2016 do vereador Sidney Menerovski para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize com urgência o conselho de iluminação pública nas ruas atingidas pelo tornado que ainda não receberam reparos. de discussão. Apenas para contribuir, esse é um assunto que também eu abordei de forma pública nos últimos dias. Mesmo tendo já se passado praticamente um ano dessa tragédia, muitas famílias ainda não foram atendidas da forma como prometido. E falo de uma questão simples, básica, iluminação pública. o prefeito disse na mídia que está encaminhando o que mandou um ofício agora para o governo do estado para fins de conseguir 500 mil reais para resolver o problema. Agora eu lhes pergunto, o município de Xancherê, com um orçamento de cerca de 100 milhões, não tem 500 mil reais em caixa para fazer ou para realizar um serviço básico desses? Como ficam então aquelas conversas, aquelas manifestações públicas de que Xancherê pararia para que o município centrasse as suas forças, os seus recursos para o tornado? Mas quais foram os recursos que o município investiu com recursos próprios? se nem conseguiu resolver um problema que custa 500 mil reais? Agora, agora, um ano quase depois da tragédia, o prefeito diz que encaminhou um ofício solicitando 500 mil reais para resolver o problema. E esses 5 milhões de reais que foram arrecadados na primeira parcela do IPTU, será que o município não poderia, ao longo desse período, ter destinado 50 mil reais por mês ter economizado 50 mil reais por mês e destinar iluminação pública para essas famílias? Num orçamento de 100 milhões de reais, repito, então, se não resolver um problema que custa 500 mil reais, como é que vão falar que atenderam bem essas famílias que tiveram praticamente suas casas destroçadas e alguns empresários também tiveram a sede da sua empresa arruinada? Essa é uma outra discussão que nós vamos fazer na sequência. Nós queremos saber, na próxima sessão, eu vou fazer um requerimento, já estou em conversa com o ex-secretário Amélio Radaeli, da Assistência Social, para que ele me apresente e para que ele venha nas próximas sessões do mês de março dizer aqui, nesta tribuna, o que de fato a prefeitura fez, vereador Filap, para ajudar essas famílias. isso que nós queremos saber, porque a FEMI deixou de existir por causa do tornado, outras tantas obras deixaram de ser feitas, inclusive o prefeito disse na imprensa, está registrado, está gravado, que ele também teria deixado de atender a agricultura, porque ele teria se concentrado ou dado prioridade à questão do tornado. Mas vejam só, se não resolveu 500 mil reais, o problema do que custa 500 mil reais, será que ele fez alguma outra coisa com recursos próprios da prefeitura para ajudar essas famílias? Acho difícil, mas se os números me provarem, me mostrarem o contrário, não terei problema nenhum em reconhecer. Agora é outra situação que a população está nos cobrando. Eu falei publicamente isso porque as famílias nos cobram. e o tornado, e as promessas, que não foram só do prefeito, mas alguns políticos vieram de outras localidades também aqui prometer, e até hoje essas famílias não conseguiram resolver muitas questões. E cito uma delas, vereador Sidney. Algumas situações, e nós votamos aqui nesta casa, a isenção de taxas para que os projetos de engenharia fossem aprovados para posteriormente emissão de habita, e para que essas famílias pudessem ter a religação da luz e da água. E pasmem, senhores, nem isso a prefeitura exonerou ou deixou de cobrar das famílias. E muitos amigos, não vou dizer nome, inclusive, a minha pessoa, ajudamos com recursos próprios, várias famílias para contratar engenheiros para que pudessem fazer o projeto e posteriormente conseguirem aprovação da prefeitura para regularizar a questão do hábitos. Até isso, elas não receberam. Então, essa é uma outra questão, vereador Sidney, que a vossa senhoria traz com muita propriedade e que a sociedade quer uma explicação muito clara, porque vieram muitos recursos, muitas doações, muitas situações. Houve uma mobilização muito grande de outros municípios, como dito pelo vereador Tec, cederam máquinas, cederam servidores, a iniciativa privada do Brasil inteiro, pessoas de fora, de outros países, mandaram donativos e doações para a nossa cidade e, até hoje, cidadãos chancherenses não teve uma prestação de contas clara para a população sobre o que o município fez, de fato, para essas famílias. Se tem famílias que ainda não tiveram as casas reconstruídas, enfim, todas as situações e todos os prejuízos que eles tiveram em relação ao tornado. Então, está de parabéns por trazer esse assunto e, com certeza, nas próximas sessões, nós vamos voltar a falar de uma forma muito criteriosa em relação a esse assunto, que, até agora, está obscuro e não foi esclarecido de forma devida a todos. Operador Sidney? Esse, eu acho que vai ser um dos primeiros problemas que a gente vai estar levantando aqui nessas questões. Como bem colocado, a questão da iluminação na sessão passada, até aqui, a gente ficou meio assim, que o vereador Wilson disse que, com a BR-282, que tinha sido feita aqui no município e que o governo do PT deixou um presente de grego. Quer dizer, uma obra na amplitude de 100 milhões, aí a prefeitura não tem condições de pagar a luz. Então, é complicado. Se não sai a obra, há uma cobrança. Então, a gente nunca se omitiu a partir dos trabalhadores aqui no nome do nosso presidente. Na época, tinha os problemas devido a licitações. toda a questão que a gente já tem clara, mas que depois foi solucionada, a obra está aí, está poupando vidas, principalmente, que, como estava antes, a gente sabe que cada semana, cada mês, ali ocorria um acidente grave e agora, não que não aconteça, mas, pelo que a gente vê, a segurança, principalmente, do pedestre, a questão da iluminação sendo um local um pouco adequado, acho que melhora. Então, essa outra questão que a gente coloca aqui hoje é sobre também a questão da segurança junto. Temos ruas lá que estão totalmente escuras e aí tem mulheres, principalmente, que saem trabalhar de madrugada ou voltam de noite. Hoje, o nosso trabalho aqui no município, começou a se ampliar, avançar mais adentro da noite. Tem supermercados até às 22 horas. Então, se faz necessário esse trânsito no período noturno também. E aí, muitos relatos de roubo e de ameaças também. Então, a gente veio aqui justamente para colocar um pouco desse problema. Não é um gasto muito grande, que o Poder Executivo teria para solucionar esse problema. Até porque tem alguns braços lá dos postes que fazem a iluminação. Alguns poderiam ser recuperados. Não sei se isso é vantagem ou não. Teria que verificar. Mas, assim, não seriam muitas ruas. E precisaria um pouco mais de atenção nesse sentido. Seria isso. continuem a discussão, vereador Filac. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, ao público que está nos assistindo e, principalmente, o público que está aqui presente conosco. Checker, sobre essa questão do que você falou aí da iluminação da BR, eu acho que passamos a ter um imbróglio mais ou menos como foi com a Ponte de Laguna. A Ponte de Laguna é uma obra do governo federal e que ficou num impasse quem pagaria as despesas, que é em torno de 30 mil reais mensais. Então, a prefeitura se negava a pagar, a empresa concessionária disse que também não era responsabilidade dela, e o governo federal também que não é responsabilidade, etc. Bom, conclusão, a justiça determinou de Santa Catarina que quem tem obrigação de pagar iluminação pública é o município. por quê? Porque fica dentro do seu município. O benefício é para os seus munícipes. Então, mesmo ela sendo uma obra pública federal, mas a responsabilidade dos usuários que passam em grande parte beneficia o município. Então, a justiça de Santa Catarina determinou, no caso da Ponte de Laguna, que é o município de Laguna que tem que pagar. E aí, organiza-se. Passam a incluir que nas suas despesas a mais são 30 mil reais a mais que tem que ser pago. Então, aqui em Xancherê se vai começar esse imbróglio, não tenho dúvida que a justiça vai determinar que quem vai ter que pagar é o município de Xancherê. Em relação a essa questão dos 500 mil, Biasuz, isso também me chamou atenção para o prefeito dizer que agora mandou um documento ao governo do estado pedindo 500 mil reais para o negócio da iluminação pública. Bom, aí nem vamos falar muito a coisa de incompetência administrativa se é só agora que foi encaminhado pedindo 500 mil para que sejam feitas essas ruas. Mas nem quero entrar nos 500 mil. Não é necessário 500 mil reais hoje para recuperar a iluminação do município. Não tem necessidade de todo esse valor. Com 100 mil reais você recupera todas as lâmpadas que estão queimadas dentro do município. depois talvez os outros 400 se é 500 que eu não sei de onde que saiu essa ideia dos 500 não sei se foi um levantamento se de onde é que veio isso. Mas depois precisa colocar os braços precisa colocar os suportes precisa dar uma outra ampliação principalmente na região atingida pelo tornado ok boa ideia é essa vamos buscar se algo pode ser recuperado que em grande parte pode ser recuperado porque o número de postes a maioria dos postes não caíram e quebraram os postes e entortaram alguns deles houve a avaria do poste e uma parte que foi dos braços mas com certeza muitos deles dá para recuperar aí talvez a pergunta é tem gente para ir lá pelo menos parafusar e tirar e tal ou não vai ter gente bom quem é que mandou mandar todo mundo embora ou incentivar as pessoas a sair não sei mas resumindo a conversa é que não é necessário hoje 100 mil reais 500 mil reais hoje com 100 mil reais você repõe todas as luzes aonde já existe os braços aonde já existe o suporte que é simplesmente trocar a lâmpada e o número de lâmpadas que o nosso município está faltando é impressionante é muito mas com 100 mil reais resolve tudo agora e com 5 milhões de arrecadação do IPTU dá para fazer isso não precisa pegar pires para ir lá no governo do estado ou não fazer justificando que o governo do estado não mandou dinheiro porque Menorovski você levantou uma questão importante é uma questão de segurança além de tudo é segurança quantas pessoas que hoje trabalham à noite os mercados todos trabalham até mais tarde tem mercado até meia noite tem os estudantes tem o pessoal que vai na faculdade tem o pessoal que vem para o hospital tem vários pontos que movimentam muita gente no período noturno então o mínimo que se espera é que pelo menos uma luz na frente do posto da sua casa que eu acho que é isso que está sendo importante porque o número de casos de roubo de assaltos etc cada dia aumenta mais só a luz ajuda? não só a luz sozinha? não mas ela a escuridão é um fator que facilita a todos esses fatos para acontecerem na nossa cidade e aumentar a incidência de furtos então eu acho que com 100 mil reais já resolveria grande parte do problema e só ficaria realmente uma área do tornado onde realmente derrubou os postes para serem consertados então talvez um pouquinho mais para frente era isso senhor presidente obrigado só complementando na realidade essa questão de segurança pública essa semana não sei se os senhores também assistiram pela manhã vocês viram os dados que aumentou em Santa Catarina em algumas áreas específicas principalmente citaram a questão de Joinville e teve vários deputados inclusive o deputado Dirceu Dresch ele acabou essa semana colocando a sua fala nesse sentido da segurança pública que hoje a gente tem um efetivo menor do que há tempos atrás então quer dizer os profissionais dessa área foram se aposentando e aí não foi contratado mais então aqui no nosso município também digamos a gente vê que essa parte dos policiais também não tem aumentado a mesma quantidade de pessoas que tinham tempo atrás seria isso só um complemento vereador já lhe passa a palavra eu acredito que a iluminação pública esteja sendo cobrada dessas famílias que estão sem iluminação pública e faço essa complementação e gostaria de sugerir a vossa excelência vereador Sidney que nós acrescentássemos nesse na verdade nós teríamos que fazer na próxima sessão um requerimento porque agora nós já estamos votando a indicação para que o município informe vereador Tei e vereadora Ivone se está cobrando a taxa de iluminação pública das famílias que foram atingidas pela Tornada porque se isso aconteceu está acontecendo é um absurdo é uma ilegalidade isso deve ser objeto de levar o fato ao conhecimento do Ministério Público e que a Prefeitura faça esse levantamento isso tudo é uma forma de ressarcir essas famílias por esse serviço que não está sendo prestado porque não é listo não é justo não é admissível que as famílias paguem por um serviço que elas não estão recebendo então não sei se as senhorias podem me ajudar a confirmar esse fato já percebi que alguns confirmaram não só fazer um parênteses eu posso ser a primeira testemunha pois desde o Tornado eu estou com duas lâmpadas do poste na frente da minha casa nos dois postes que tenho na frente da minha casa que estão queimadas desde o Tornado e sempre paguei iluminação pública então é evidente que está sendo cobrado não tem nenhuma dúvida então essa é uma questão vereador Sidney que nós podemos na próxima sessão trazer de forma oficial e nada impede que amanhã e eu já chamo a atenção da Secretaria da Casa e também da assessoria de cada vereador que façam um requerimento administrativo e busquem informações e tragam para discussão na próxima sessão porque se essas famílias estão sendo prejudicadas em relação a essa questão nós vamos fazer com que o município as indenize e as compense em futuras faturas de iluminação pública porque isso é uma ilegalidade isso é uma injustiça e nós não podemos pactuar antes de lhe devolver a palavra vereador Sidney já em seguida lhe devolvo o vereador Té e depois a vereadora Ivone pedir em sequência eu lhe passo para nós fazermos a conclusão do debate dessa matéria vereador Té senhor presidente público que nos assiste eu acho que então nem era necessário ir atrás desses 500 mil porque eu tenho o comprovante até de dois carnês de dois terrenos que não tem construção em si um deles 62 se me falo a memória de IPTU 94 de iluminação o outro 57 de IPTU 62 de iluminação está onde esse dinheiro esse dinheiro da iluminação ele não é destinado para repor só para iluminação então ele não pode ter ser destinado para outros então eu acho que nós poderíamos fazer um requerimento ou alguma coisa em nome de todos os vereadores que se traga para nós o que foi arrecadado e o que foi gasto em relação a essas as famílias atingidas pelo tornado exatamente porque não é só essas famílias que foram atingidas a cidade toda dessa rua do Santa Cruz tem muita gente que vem de madrugada senhoras e agora vem as aulas não tem a maioria da metade das lâmpadas não tem então é uma coisa difícil então eu acho que nós podíamos fazer um requerimento o que foi arrecadado e quanto foi gastado que traga essa casa ou se bem se esclarecer então seria isso obrigado vereadora Ivone não eu só quero no caso ali do você estava falando do Sidney ali do asfalto da entrada lá da iluminação pública claro que é caro pagar mas olha a beleza e a diferença a magnitude de uma entrada de uma cidade de uma saída senhoras e senhores ele ganhou não ganhou um como é que é um presente de grego não não inclusive foi solicitado gente eu acho fantástico eu moro aqui eu tenho orgulho de entrar na minha cidade sair da minha cidade e receber as pessoas de fora eu seria muito ingrata eu seria ilógico eu nem seria cidadã chanxerense falasse o contrário inclusive vereadora de tão magnífico e importante para a nossa cidade essa obra que o deputado Gelson Merizio ao conceder entrevista a Record para lançar sua pré-candidatura ao governo do Estado escolheu como pano de fundo a duplicação da BR-282 vocês se recordam que ele foi fazer as imagens lá na BR-282 justamente para demonstrar para a comunidade a grandiosidade dessa obra então jamais e acho que o vereador não foi feliz na colocação que fez jamais esse será ou foi um presente de grego para chanxerense pelo contrário essa obra colocou chanxerense num patamar que cidades maiores ainda não alcançaram então 30 mil reais por mês é irrisório frente aos benefícios e as vidas que serão preservadas em razão dessa obra então realmente e até porque quem vai pagar esses 30 milhões é o povo não é o prefeito e tampouco a prefeitura quem vai pagar somos nós e eu estou totalmente satisfeito e realizado com essa obra espero que outras tantas saiam porque se as obras virem nós pagamos o nosso imposto com prazer com satisfação porque a gente faz isso justamente para melhorar a vida da comunidade então bem lembrado vereador Ivone com certeza é uma obra que justifica muito o investimento que foi feito e um eventual sacrifício que nós tenhamos em manter o custo dessa obra para finalizar a discussão vereador Cedinei vossa senhoria gostaria de fazer mais alguma colocação só para encerrar acho que essa questão da iluminação ali da minha parte no caso a gente tem os relatos inclusive amanhã a gente vai estar verificando todas as provas nesse sentido para anexar podemos até anexar depois numa futura indenização porque a gente sugeriu uma ação conjunta da comunidade eles vieram procurar a gente foi lá verificou até a questão outras questões lá dos asfaltos que está saindo alguns meios fios que não está sendo respeitado então outras questões também a gente vai estar levantando para frente nessa questão do tornado na recuperação mas essa questão da iluminação pública acho que seria uma questão de ser também urgente não tanto quanto as estradas eu vejo mas na mesma proporção dá para se dizer por causa da questão da segurança e que como o próprio secretário da administração nos colocou não é tão grave assim a situação financeira da prefeitura então para recuperar algumas lâmpadas algumas situações nesse sentido acho que não teria problema nenhum e aí a gente vai estar provavelmente agora essa semana verificando e constatando documentalmente não adianta a gente aqui que nem a dona Ivone sempre nos coloca e acho que a gente leva como isso como uma coisa boa que a gente não pode falar quando não tem provas então a gente vai estar fazendo essa coleta das provas verificando toda a documentação o que está acontecendo então já é quase um ano gente não é um mês dois dias três dias quando a gente na nossa casa falta luz ali por uma hora duas horas a gente já sabe o que é a falta de luz e de água então quem passa todos os dias na época que a gente estudava ali nos 12 13 anos a gente tinha muito medo às vezes de estar transitando agora essa semana começam as aulas também e muda o horário começa a escurecer antes então tem várias questões que estão ligadas a questão da iluminação nesses locais então eu peço e assim concordo com essa questão que vocês colocaram aqui e também a gente está propondo então também esse requerimento na questão de qual seria o plano dos gastos para recuperar toda a iluminação pública do município e se quiserem também fazer individualmente a questão de onde foi atingido pelo tornado e essa questão vamos fazendo esse requerimento se está sendo cobrada para ver a manifestação do poder executivo relacionado a esse assunto encerrada discussão em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade indicação número 12 2016 dos vereadores Adnilso Biasuz e José Alves de Quadra para que o prefeito municipal determine que se proceda de forma urgente a recuperação da estrada que dá acesso à granja da empresa Aves do Parque Limitada Vepar na localidade de Linha Peral das Flores interior deste município de Xancherê em razão do estado deplorável em que se encontra aquela via pública rural Em discussão fica franqueado se os demais vereadores queiram subscrever as indicações na sequência então passa a ser uma indicação coletiva Certo Continua em discussão em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade Indicação número 3 2016 dos vereadores Adnilso Biasuz e José Alves de Quadra para que o prefeito municipal determine que se proceda de forma urgente a recuperação da estrada de acesso às linhas Bom Jardim Santa Luzia Costa do Irani Cambuizal e Pesqueiro do Meio interior deste município de Xancherê uma reivindicação da empresa JBS através de sua unidade do município de Seara Santa Catarina em razão do estado deplorável e que se encontra com as vias públicas rurais por onde trafegam caminhões que transportam ração e aves dos produtores integrados àquela empresa Esta indicação também passa a ser coletiva em discussão e votação os contrários se manifestem e aprovada por unanimidade Tendo sido esgotados todos os assuntos desta sessão encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 22 do 2 de 2016 às 18h30 aqui na Câmara de Vereadores Boa noite a todos Nós conhecemos Xancherê